Fala galera, boa tarde, eu sou a Natália Coelho e antes de apresentar o nosso convidado mais do que especial da tarde de hoje eu já quero pedir para você deixar o seu like, quem foi chegando, se não é inscrito no canal se inscreve vai compartilhando o vídeo com os amigos para a gente poder fazer o Coluna do Flá crescer mas vamos ao que interessa que é o nosso convidado, multicampeão pelo Flamengo ainda até hoje o técnico mais vitorioso da história do clube, com cinco campeonatos estaduais quatro NBBs, uma Liga das Américas, um Mundial de Clubes e atualmente o comandante da Seleção Brasileira de Basquete Feminino, José Neto eu quero começar te agradecendo demais você estar aqui com a gente, bater esse papo relembrar sua trajetória vencedora no Flamengo, falar um pouco da Seleção então boa tarde, muito obrigada Neto boa tarde Natália, boa tarde a todos que estão aí na coluna do Flamengo é muito bom poder estar com vocês, é sempre bom falar sobre basquete, sobre Flamengo então é um prazer poder estar aqui e vai ser bacana, é um prazer falar com você Natália estava com saudade já o prazer é meu, também estava com saudade Neto, a gente estava falando aqui nos bastidores antes da entrevista começar já que são seis anos, foram seis anos de Flamengo uma história incrível, cheia de títulos mas eu acho que pra gente começar essa conversa eu fui lá no começo, assim que você chegou, em 2012 pra poder entender como que foi pra você naquele momento, em 2012 foi pra assumir o lugar do Gonzalo técnico argentino e tal e você veio pra assumir o lugar dele o que te fez aceitar o convite de vir treinar o Flamengo naquele momento saindo do Joinville já que você tinha treinado no NBB anterior e assumir essa responsabilidade de treinar o Flamengo naquele momento Bom, o Joinville foi meu primeiro time do NBB foi a primeira equipe que eu dirigi o NBB acho que já era o NBB 4, se não me engano e na verdade nos anos anteriores eu não tinha eu não estava com uma equipe eu estava só com a seleção brasileira eu era técnico das categorias de base e assistente do adulto e conversando com o Rubem com o Rubem Manhano, que era o técnico ele falou, você precisa voltar a dirigir uma equipe porque é importante também pra seleção que um treinador esteja nativa numa equipe então seria importante e nessa época foi em 2011 eu lembro muito bem foi no pré-olímpico em Mar del Plata onde o Brasil conseguiu a vaga pra Olimpíada de Londres que a gente teve essa conversa e apareceu essa oportunidade de trabalhar em Joinville e fui dirigir o Joinville e a gente fez uma campanha além da expectativa porque Joinville na verdade tinha perdido todos os seus patrocínios estava com uma dificuldade muito grande de montar a equipe e precisavam de um trabalho de renovação eu aceitei esse desafio e a equipe acabou que foi muito bem a gente conseguiu estar muito próximo de uma semifinal que foi contra o Pinheiros lembro que ainda até brincava com o Marquinhos e falava aquela ali você acabou com a minha temporada porque a gente estava ganhando jogo de três pontos Marquinhos jogava pelo Pinheiros e caramba ele tinha feito três pontos só no jogo não estava conseguindo fazer nada e na última bola no último segundo ele arremessou uma bola de três pontos numa falha nossa de defesa e ele converteu a bola de três pontos foi pra prorrogação a gente acabou perdendo a prorrogação e a gente foi pra quinta partida essa vitória daria pra gente uma vaga na semifinal do NBB eu acho que a maneira como a gente trabalhou como foi o trabalho com o Joinville acho que chamou um pouco a atenção da diretoria do Flamengo porque o Flamengo também estava buscando uma renovação o Flamengo também vinha de uma perda de investimento na época tinha investido estava perdendo um pouco do investimento que ia fazer com o basquete era uma época de uma mudança também de gestão e eu aceitei o desafio por ser Flamengo Flamengo é um sonho acho que de qualquer treinador estar trabalhando numa equipe como o Flamengo de grande porte de um grande nome então eu aceitei esse desafio porque eu vi ali uma chance também de poder em um grande clube chegar a um título chegar a títulos nacionais a poder disputar uma competição internacional então ia muito ao encontro daquilo que eu pensava como treinador que eu penso como treinador de que tem que estar treinando com uma equipe de alto nível então ali abriu uma porta o Flamengo também estava num momento de reestruturação tanto é acho que ficam nessa equipe só ficavam só três atletas que foi o Marcelinho o Duda e o Caio Caio depois todos os outros jogadores foram jogadores novos que foi onde a gente começou a formar essa equipe que a gente conseguiu ter muitas vitórias mas acho que foi o começo de um trabalho o Flamengo estava se reestruturando não foi buscar o técnico que tinha sido campeão mas foi buscar um técnico que estava na sua primeira temporada do NBB eu já tinha, claro dirigido outros times quando era o campeonato nacional mas era a quinta equipe do campeonato nacional então o Flamengo teve que se ajustar nesse momento a uma realidade que acho que foi muito bacana porque a gente construiu além de uma equipe vitoriosa uma mentalidade vitoriosa eu acho que essa que foi a grande marca e foi o grande propósito que a gente tinha com esse trabalho que realmente o Flamengo tivesse essa mentalidade vencedora vitoriosa que é coerente com a mentalidade com a filosofia do clube o clube quando você fala em Flamengo você só pensa em coisas grandes então o basquete tinha que seguir dessa maneira é, você falou da reestruturação do Flamengo no ano que você chegou e eu ia justamente falar sobre isso porque quando você entrou realmente só tinha ficado o Marcelinho o Duda e o Caio Torres e aí no mesmo ano que você chegou entraram jogadores que acabaram fazendo história junto com você e que são muito queridos até hoje pela torcida um existem até agora que é o Marquinhos o Olivinha mas naquele ano também chegou o Gegê chegou o Vitor Benitti e eu queria saber se você fez parte diretamente dessa reestruturação no sentido de não, eu quero aquele jogador esse daqui vai compor bem o elenco se você escolheu determinados jogadores ou se foi uma coisa que foi acontecendo ou se era mais uma coisa sua mesmo de querer aquelas peças uma coisa que eu posso falar dessa gestão do Flamengo desde que eu entrei até agora inclusive da gestão do basquete que passa muito pelo André Guimarães que estava muito ativo desde que eu cheguei junto com os diretores que foram mudando mudou no primeiro momento e depois praticamente continuou mas o André sempre esteve tudo que acontecia tudo que acontecia ele sempre me perguntava ele sempre reportava a mim então é lógico que tinha alguns jogadores de interesse do Flamengo e que já tinha já estava um pouco no radar mas eles efetivaram isso quando eu falei ok eu acho que vai ser bom acho que vai ser válido isso eles sempre respeitaram sempre nunca foi imposto nenhum jogador para que eu tivesse que tipo assim tivesse que engolir não foi nunca assim sempre tive sempre uma uma liberdade para poder expressar aquele jogador eu quero aquele jogador eu acho que não é o momento e sempre teve essa eu tive essa autonomia então na formação dessa equipe a gente fez praticamente juntos mas muitos dos jogadores também que o clube foi vendo as condições que o clube tinha naquele momento e lembrando assim que os jogadores que vieram também que depois acabaram se tornando grande acho que nós também eu também como vindo de um treinador que ainda não tinha ganhado uma competição de grande porte como é um campeonato nacional a gente foi crescendo junto então por exemplo jogadores como Benite como jogadores como o próprio Gegê que veio e ainda ele era um jogador sub-21 sub-21 então foi bacana porque a gente foi construindo uma mentalidade vencedora e construindo realmente uma equipe e os jogadores como por exemplo que eu trouxe Joinville tive essa liberdade para fazer isso que eram jogadores da minha confiança que foi o armador na época o Cojo que era um americano e o Shilton que era o Pivô que era um jogador da minha confiança que era o capitão da equipe lá de Joinville então eles me deram toda essa liberdade para poder trazer também os jogadores e concretizar a contratação desses jogadores que você falou aí que eram jogadores que estavam nas outras equipes aí de grande porte não e além de ter feito parte então da reestruturação de você ter liberdade de montar o elenco de dar o ok mesmo quando de repente fosse uma sugestão da diretoria você foi campeão assim que você chegou no primeiro ano que você assumiu no fim da temporada o Flamengo foi campeão do NBB pela segunda vez mas depois de alguns anos porque isso foi na temporada 2012-13 e o Flamengo tinha sido campeão na primeira 2008-2019 no primeiro NBB para você porque assim você ganhou outros NBBs com o Flamengo mesmo mas para você esse primeiro título teve um gostinho especial por ser o primeiro por você ter apostado também na ideia e no investimento que o clube queria fazer? Ah, sem dúvida o primeiro a gente nunca esquece né então sem dúvida foi um título especial porque foi realmente um título que da reestruturação que foi um título que confirmou esse primeiro passo para que a gente pudesse chegar ali no campeonato mundial então a gente teve que ganhar esse campeonato para poder jogar a Liga das Américas no ano seguinte para depois poder jogar o Mundial então foi uma sequência e começou com esse título então esse título tem é muito especial é especial pela maneira como a gente formou essa equipe dentro e fora da quadra especial como a gente conseguiu conquistar não só o título mas conquistar o carinho da torcida que é fundamental para uma equipe como o Flamengo é fundamental então acho que foi bacana porque a gente construiu dentro do clube também começou a construir essa mentalidade essa ideia de que realmente o clube pode ser no basquete também uma referência assim como é no futebol também pode ser no basquete uma referência hoje a gente fala isso parece que o cara está falando mas sinceramente nessa época era muito complicado porque quando eu cheguei porque só para lembrar a gente ficou alguns meses sem receber uma coisa que hoje não acontece de jeito nenhum mas a gente ficou era uma transição da gestão a gente sabia que estava começando a mudar algumas coisas internas no clube é uma época que o futebol não estava bem o futebol não estava tendo resultado e a gente sabe que o Flamengo respira o futebol como o primeiro esporte então a gente foi especial por isso porque a gente colocou como um propósito da gente trazer realmente esse valor para o esporte para o basquete no Flamengo e a gente conseguiu isso além disso outro jogador grandes jogadores a gente viu que eles foram crescendo junto com a equipe foram se solidificando então foi bacana porque a gente começou não só um processo de ganhar títulos mas também um processo de formação de uma equipe para que a gente pudesse evoluir depois nos anos seguintes é na verdade eu acho que esse primeiro passo que vocês deram de reestruturação acabou fortalecendo até o laço com o torcedor porque acaba que é isso o futebol não estava bem a gente começou a ver resultado nos jogos de basquete eu acompanhava eu sempre brinco que eu ia nos jogos eu conseguia contar a quantidade de gente que ia aí a gente foi ganhando o título foi ganhando o título e chegamos numa arena da barra no final de NBB com 15 mil pessoas então a gente via realmente que estava funcionando o jogador de basquete acaba que é muito mais acessível sempre fazem questão de ficar ali atender o pessoal no final do jogo o jogador de futebol é um pouco mais distante então também tem isso que aproxima muito mas você sentiu alguma diferença assim porque você saiu do Joinville foi para o Flamengo que é um time que vem com essa herança do futebol com uma torcida muito fanática e que comprou realmente a ideia e que eu não sei se em alguns momentos atrapalhou por conta da pressão ou se mais ajudou por conta do apoio então fez muita diferença nessa sua transição de mudança de clube muita muita diferença apesar de que esse 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 relacionamento com a torcida é uma coisa que também faz faz parte do processo de construção da equipe por exemplo quando eu estava no Paulistano que foi minha primeira equipe o Paulistano era um clube social o Paulistano ele era marcado por um clube social a gente até brincava assim que antes tinha a torcida a torcida normalmente falava assim a turma do amendoim do Paulistano era a turma do caviar porque ficava pelo nível social que tem ali o clube também por ser localizado ali nos Jardins que é um bairro nobre de São Paulo então era pouca gente que assistia realmente eram eram os sócios que eram poucos e também pouca gente de fora porque o time era um time social e a gente acabou chegando numa final de campeonato paulista contra o Coque Ribeirão e a gente lotou o ginásio todos os jogos e ali começou um pouco mudar a cultura do clube de um clube que participava das competições para uma equipe que competia e brigava por títulos então o Paulistano ali teve também essa herança de ser uma equipe jovem então teve esse relacionamento com a torcida de trazer a torcida pelo trabalho em Joinville também quando eu cheguei em Joinville e o primeiro jogo a gente jogava num ginásio bonito que é o Carl Hansen que é o centro eventos lá de Joinville e é um ginásio bonito, grande e no primeiro jogo eu olhei e falei cara, como nós vamos fazer para lotar esse ginásio a gente nunca vai jogar em casa porque o ginásio é um ginásio grande e quase não vem ninguém e no último jogo quando a gente jogou com o Pinheiros nesse jogo aí eles tiveram que colocar um telão fora do ginásio porque lotou rápido então os jogos estavam sempre enchendo então esse relacionamento também teve e aí no Flamengo apesar do clube também trazer muito essa força da torcida no começo também não era a gente não tinha grande público e depois como você falou quando a gente chegou para essa final aí que a gente jogou a final do NBB na Arena da Barra foi um negócio assim que a gente olhava e falava meu Deus que é isso tem até hoje esses vídeos que às vezes eu dou uma olhada só para dar aquela ducha de ânimo porque foi realmente um momento que ficou marcado para mim desse entrosamento com a torcida então para mim é muito gratificante é uma coisa que eu fico muito feliz e realmente faz a diferença eu posso dizer assim já de antemão a torcida ela nunca atrapalhou a torcida nunca atrapalhou se alguém fala que a torcida em algum momento atrapalhou eu falo que nunca atrapalhou se a gente deixou de fazer algumas coisas foi por uma questão nossa eu assumo minha como responsável da equipe mas a torcida nunca atrapalhou pelo contrário teve algumas coisas que fizeram também a gente ter um pouco mais de ânimo e querer brigar por aquilo que a gente quer quando a gente às vezes achava que não era possível a torcida fazia a gente acreditar então a torcida o relacionamento com a torcida sempre foi muito positivo é o que você falou a gente pegou toda essa transição do basquete voltando a ser vencedor realmente era inimaginável ver uma Arena da Barra lotada mas foi muito especial tenho certeza se pra mim foi imagino pra você e eu vou só dar uma olhadinha aqui no nosso chat pra ver o que o pessoal tá achando se tem recado pra você o Gabriel Mel que pediu um salve minha mãe tá aqui beijando falando que é o melhor técnico que o basquete do Flamengo já teve o chefe Simon tá aqui grande Neto campeão de tudo pelo nosso Fla o Yuri Sobral nosso gerente das redes sociais também tá aqui Neto é a história recente do Fla Basquete em carne e osso ele tinha te pedido salve inclusive Neto ele fica amigo das pessoas que passam por aqui um grande abraço a todos vocês é um prazer estar falando com você quem tá aqui também é o Bernardo nosso fiel escudeiro do basquete grande abraço um salve quase melhor e maior treinador do Flamengo Basquete na história do clube grande abraço meu amigo ídolo saudações pro Negris é esse cara ele é um cara muito presente né porque é fácil quando você assim começa a questionar alguma coisa ou quando você não é muito presente mas ele é muito presente as finais todas ele tava ele fazia de tudo é um cara muito participativo tenho muito respeito por ele ele tá em tudo ontem eu fiz uma uma live com o basquete feminino de Blumenau ele tava lá foi bacana é um cara muito presente um grande abraço aí pro Bernardo agora Neto a gente falou um pouco de 2012 foi o ano que você chegou daí em diante a história do Flamengo só fez crescer os títulos começaram a vir e aí veio um outro ciclo de jogadores também muito importantes lá pro Vítor o Mense que era uma figura super identificada com o torcedor o Felício o Cristiano Felício que também chegou super novo desenvolveu demais nas suas mãos e hoje em dia tá lá no Chicago Bulls na NBA e aí fomos campeões novamente só que aí além disso 2013 2014 veio 2014 que foi o nosso ano mais do que especial que veio só a cereja do bolo com a conquista primeiro da Liga das Américas e aí Flamengo fez uma campanha incrível chegou pela primeira vez no Final Four e vocês foram campeões invictos e aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória de vocês na Liga das Américas porque deve ter sido ganhar título já é especial mas você fazendo uma campanha que é coroada sendo campeão invicto e ainda sabendo que ia poder disputar o Mundial deve ter sido diferente não muito diferente não primeiro que assim a gente a gente sendo um grande clube a gente não pode querer coisas pequenas não é coerente então a gente sempre sonhou com uma coisa grande então é claro que o título do NBB ele poderia abrir e como abriu as portas para que a gente pudesse seguir nessa nessa trajetória internacional que o clube merece também a gente queria ser referência não só do basquete brasileiro mas a gente queria ser que o Flamengo fosse uma referência livre internacional que quando alguém falasse de fora do Brasil que falasse em basquete Brasil pensasse em Flamengo hoje eu acho que isso já acontece é muito importante eu acho super importante essa questão de ser uma referência a nível internacional então eu acredito muito que começou daí então a gente fez uma coisa que foi muito importante que foi essa planificação e que a gente pudesse ter uma sequência do trabalho então a gente conseguiu o NBB que classificou para a Liga das Américas a gente jogou a Liga das Américas e acabou ganhando de uma forma invicta o Flamengo nunca tinha chegado no Final Four de Liga das Américas que você falou e não só chegou mas como ganhou essa competição de uma forma invicta e deu para a gente então a vaga para um sonho que é o campeonato mundial a gente sabe o valor que é o campeonato mundial a gente vê no futebol o quanto isso repercute no clube o quanto as pessoas sentem orgulho disso e a gente queria dar isso para o torcedor do basquete do Flamengo também para que o torcedor do Flamengo além de dizer que é campeão mundial do futebol poderia fazer isso também com o basquete então a gente cara essa era a motivação que a gente tinha de poder dar esse presente para as pessoas primeiro para as pessoas que confiaram no nosso trabalho para toda a gestão e depois também para o torcedor que fez da gente a gente viu isso na final do NBB como você falou na Arena da Barra depois no Maracanãzinho na final da Liga das Américas e depois no Mundial e aí na reformulação do time para a gente poder chegar a esse nível a gente fez uma reformulação do time porque aí também já conseguimos um investimento maior foi possível a gente dar um up no time e aí a gente conseguiu fazer um time digno para poder brigar por títulos de grande expressão do nível internacional como a Liga das Américas e depois o Campeonato Mundial então foi uma questão importantíssima para a gente poder realmente concretizar o Flamengo uma referência de basquete de nível internacional Perdão 2014 para mim como torcedora como torcedora e como sempre cobri o basquete do Flamengo por diversos lugares que eu passei acho que não teve um ano mais especial do que esse acho que tão cedo até eu estava conversando isso com o Rafa Rezende que também cobre o basquete ele estava falando mesmo que acontecer de novo é diferente é a primeira vez e o Flamengo vai disputar o Mundial em casa de novo na Arena da Barra Lotada só que aí aconteceu o que a gente não esperava que foi ter perdido o primeiro jogo e a gente saiu na sexta-feira daquele jogo assim e agora porque para ganhar no domingo que ia ser outro jogo a gente tinha que ganhar com uma diferença de pelo menos quatro pontos de diferença e a gente perdeu por uma sexta de três né porque foi 69 a 66 o jogo e chega no domingo a gente consegue não só ganhar como ganhar com uma diferença de 13 pontos e aí eu queria que você falasse como que foi essa preparação essa virada de chave de sexta para domingo em pouco tempo porque vocês tinham perdido e precisavam desse resultado no domingo como que foi virar a chave para entrar em quadra e ser campeão no domingo a preparação para esse jogo foi muito boa a preparação foi assim deu tudo certo na preparação a gente conseguiu se preparar muito bem a gente conseguiu ter material eles estavam jogando a equipe do Maccabi estava jogando um torneio em Israel então a gente conseguiu esses jogos lá que eles estavam jogando lá então a gente conseguiu estudar muito bem o time deles a gente se preparar para isso e a gente tinha essa expectativa de surpreender mesmo tanto é que no primeiro jogo a gente praticamente ficou boa parte do tempo à frente e no final o Pargos tirou toda a diferença jogou pegou a bola pôs embaixo do braço e sozinho ele acabou virando o jogo no final no último quarto e eles ganharam de três pontos ali ficou um pouco de logo depois que a gente saiu de um sentimento assim caramba a gente fez tudo certo tudo que a gente preparou deu certo e a gente acabou perdendo o jogo então a gente assim é lógico que a gente via que era uma diferença muito grande entre as equipes mas a gente era capaz então a gente ficou caramba e agora ficou um misto de que será que a gente perdeu a chance mas no mesmo tempo falando assim não a gente pode jogar com eles a gente tem essa condição então o que a gente fez foi valorizar isso gente tudo bem hoje a gente são dois jogos para isso agora a gente tem uma segunda chance e a gente sabe o que tem que fazer a gente sabe o que tem que fazer agora a gente tem mais elementos ainda para poder usar esses elementos para a gente ganhar eu acho que foi tudo aí foi essa motivação acho que o time viu que realmente era capaz viu que a diferença ela praticamente não existia que a gente conseguia jogar contra um time que todo mundo fala assim muito eu vejo muitas pessoas falarem assim aquela época o Flamengo investiu e disparado com um elenco milionário que não sei o que lá é verdade mas se comparar com o Maccabi a gente fez uma comparação de orçamento o Maccabi a folha deles mensal pagava a nossa temporada ou seja para o time que a gente estava jogando a diferença era muito grande eles foram campeões da Europa eles foram eles ganharam do Real Madrid na final da Euroliga só isso então a gente sabe o poderio que tinha tanto é que o técnico foi para a NBA ele saiu dali foi para a NBA foi dirigir o time do LeBron então a gente sabia que era uma era uma equipe fortíssima e a gente viu uma possibilidade ali a gente viu a gente pode jogar com esses caras a gente consegue a gente fez um ajuste claro que a gente estudou ainda um pouco mais eles também acabaram estudando a gente porque eles viram pô a gente o jogo é igual mas aquele dia para a gente a motivação estava mil por cento a vontade mil por cento a torcida mil e um por cento então ali tudo contribuiu a gente dominou o jogo inteiro o jogo inteiro e no final 90 a 77 nunca vou esquecer esse placar 90 a 77 uma vitória assim que deu para o Flamengo o título campeão intercontinental acho que foi depois só teve mais um torneio intercontinental que jogou realmente o campeão da Euroliga porque depois disso todos os outros foram os campeões da Eurocup que seria uma segunda liga da Europa e então no ano seguinte acho que o Bauru jogou com o Real Madrid e acabou perdendo mas o Flamengo acho que foi o único time que ganhou foi o Sírio em 79 e depois o Flamengo que são os dois únicos brasileiros que ganharam essa Copa Intercontinental campeonato mundial de clubes é eu ia te perguntar até justamente isso como que é para você saber que você é o segundo técnico campeão mundial de basquete no Brasil porque até então só tinha sido o Sírio em 79 com o Claudio Mortari e agora você e até hoje ninguém no Brasil conseguiu esse feito e como que é para você ter esse esse título particular é uma primeiro assim eu sempre sonhei com isso era uma coisa que ficou muito forte eu sempre falo isso quando me perguntam sobre esse jogo é uma coisa que eu falo sempre porque quando eu sou do interior de São Paulo da cidade de Itapetilinga e eu gostava de ver basquete e eu via basquete e uma coisa que eu vi foi esse jogo do Sírio que o Sírio ganhou e uma coisa que ficou marcada demais para mim uma coisa que me impressionou que ficou gravado na minha cabeça foi no final quando o jogo praticamente nem tinha acabado faltavam alguns segundos e a torcida invadiu assim e virou assim no Ibirapuera virou um formigueiro aqui ninguém via ninguém ninguém sabia mais quem era jogador quem era torcida e aqui eu falo caramba como é que acontece uma coisa dessa porque não é uma coisa comum a gente não vê isso eu falei caramba que loucura olha que eu vi assim a torcida querendo vir era uma demonstração de carinho e de agradecimento de gratidão essa sensação que bom que vocês estão fazendo essa sensação era uma maneira de eles estarem saudando a gente por isso e isso ficou muito forte na minha cabeça quando eu falava assim o símbolo de êxito para mim de comemoração eu lembrava isso e até me perguntaram uma vez da TV Fla eles me perguntaram qual que seria o meu sonho meu sonho é ganhar um grande título pelo Flamengo porque sempre vinha essa imagem para mim e quando a gente ganhou caramba a hora que de repente eu olhei estava acontecendo aquilo eu olhei a torcida invadindo eu falei cara será que é verdade será que é sonho será que é será que é real isso é a coisa que está vindo na minha cabeça do que eu pensei do sírio falei cara de repente tudo aquilo estava acontecendo sabe e toda vez não adianta toda vez quando eu penso nisso eu me emociono porque realmente é uma coisa que ficou muito forte desde a minha infância as coisas que eu imaginava e aquilo acabou acontecendo então primeiro foi uma realização muito grande e uma coisa que concretizou o trabalho porque a gente precisou ganhar o NBB porque a gente precisou depois ganhar a Liga das Américas para poder jogar a Intercontinental contra o campeão da Euroliga e a gente ganhar esse jogo então foi um presente para todos para a torcida para a gestão para o clube que é um clube grande então foi um sentimento um sentimento que é difícil de expressar assim porque realmente só quem sentiu isso consegue entender realmente qual é esse sentimento é e eu graças a Deus tive a oportunidade de viver isso lá também foi minha primeira cobertura inclusive em loco já foi com pé quente comecei pé quente e aí em 2015 eu lembro que durante a coletiva de apresentação do elenco daquela temporada a gente ainda estava com Marquinhos Marcelinho ele vinha que era a nossa trinca ali de ídolos e personalidades e aí eu lembro que você falou uma frase que também me marcou que era mais difícil do que você chegar ao topo é você se manter nele e vocês ainda conseguiram até 2016 e 2017 né que foi o último título que a gente teve você ainda a gente ainda foi campeão do NBB só que a gente em 2015 rolou eu lembro como se fosse hoje eu estava viajando não estava aqui no Rio e eu sempre costumava ir aos jogos e eu vi uma notícia que tinha rolado uma briga entre você e o Marcelo e aquilo me deixou meio desconcertado e na época muitas especulações e rumores mas saiu a notícia de que era porque ele como capitão da equipe e tudo não aceitava muito bem ficar no banco de reservas naquele momento de transição ele já mais experiente só que depois ao longo da temporada ficou tudo bem ele te pediu desculpas enfim tudo se resolveu você elogiou ele e eu queria saber o que você acha que foi fundamental naquele momento pra ele ter entendido a importância dele como capitão de falar assim não agora realmente melhor sou eu ficar ali no banco ajudar a equipe de uma outra forma com a minha experiência porque acabou que no final da temporada ele ainda ganhou o troféu individual de melhor sexto homem que nada mais é do que o melhor atleta que vem do banco e faz a diferença no jogo e eu queria que você falasse um pouquinho disso porque na época me marcou demais e o Marcelo até hoje é um dos maiores ídolos pessoalmente pra mim o maior do basquete até então do Flamengo e eu queria que você falasse um pouquinho de como foi esse processo também de mudança na equipe nesse sentido então o primeiro assim acho que uma equipe ele é ele tem realmente momento nem tudo é nem tudo é alegria né existem momentos realmente que você precisa que existe uma competitividade muito grande porque a competição está a flor da pele então existe claro sempre vão existir na equipe algum tipo de discussão algum tipo de desconforto pra um lado pra outro isso é uma coisa normal a equipe que não existe isso é porque não está querendo superar limitações porque a equipe que quer superar limites a gente quer ser sempre melhor e a gente chegou num ponto que a gente sabia que se a gente não fosse melhor do que nós mesmo a gente iria acabar perdendo pro outro que estava vindo ali na nossa cola então a gente tinha esse espírito né de competitividade então esse tipo de coisa acontece e a gente solucionou isso tanto é que depois como você falou o Marcelo ele voltou e foi o melhor jogador o melhor sexto homem né já que ele tinha também voltado na equipe quando voltou voltou não começando algumas partidas né voltou depois claro voltou a ser capitão do time ele também voltou em algumas partidas sendo titular também de acordo com a necessidade até porque assim pra mim e era uma coisa que eu explicava que eles sabiam muito bem pra mim não importava muito o time que começava o jogo né porque se você não é que nem o futebol que você começa 1x0 segura apesar que o Flamengo não tem mais essa mentalidade ainda bem né mas que você vai lá faz 1x0 segura e joga a bola pro mato que acabou o jogo é só segurar no basquete não dá pra você fazer isso então o começo do jogo é importante é mais importante ainda é você construir a vitória e ganhar então muitas vezes aquele jogador que fazia a diferença era o jogador que não começava o jogo né e e o Marcelo foi esse jogador que muitas vezes ele começou porque precisava mas algumas outras vezes ele não começava jogando mas ele fazia uma diferença é um jogador de decisão é um jogador que tem caráter né que tem personalidade pra decidir partidas então ele sabia da importância dele pro time então existe esse respeito a gente sempre se respeitou inclusive respeitou a decisão e a gente seguiu de uma forma que a gente até chegou ao título porque se tivesse alguma coisa talvez a gente não chegasse então acho que são coisas que acontecem normalmente numa equipe que faz parte pra que a gente possa superar essa dificuldade e sempre com o principal propósito o principal propósito não é que o técnico seja o maior que o jogador seja o cestinha que o outro seja o reboteiro o propósito maior é que o time vença então tudo que é feito é feito pensando nesse propósito o que precisa ser feito pro time ganhar e a gente pensa dessa forma e assim acho que todos os jogadores o Marcelo também todos os jogadores entenderam bem isso e acho que a gente conseguiu esse título acho que isso faz parte é uma coisa que faz parte de todas as equipes às vezes todos ficam sabendo outras vezes não mas posso dizer que todas as equipes vencedoras eles passam por problemas assim porque sempre querem ser melhores é e falando nesse pensamento da equipe sempre vencer que é o maior objetivo claro a gente foi campeão no final da temporada foi em 2015 e 2016 nosso último título sob seu comando do NBB e aí nas temporadas 16 e 17 o Flamengo terminou tanto na 16 e 17 quanto na 17 e 18 na fase regular a gente fechou em primeiro lugar mas a gente acabou sendo eliminado antes de chegar à final em 2016 e 17 a gente saiu nas quartas pro Pinheiros e em 2017 e 18 a gente saiu pro Mogi na semifinal e logo depois dessa nossa última eliminação que foi até no ano que o Marcelo também se aposentou a gente recebeu a notícia do seu desligamento do clube e você acha que foi o que pode ter influenciado porque você ainda tinha um mês de contrato mas aí a gente com essas duas eliminações precoces você acha que isso influenciou pra você junto ao clube porque foi uma decisão que na época todo mundo ficou sabendo que tinha sido em comum acordo em conjunto você acha que foi por conta disso de falar não o nosso ciclo se encerrou aqui assim como eu cheguei pra renovar a gente precisa tanto eu quanto o Flamengo a gente precisa renovar novamente cada um seguindo seu caminho a partir de agora você acha que essas eliminações contribuíram pra isso sem dúvida sem dúvida porque isso tá na essência do clube o clube ele tem essa essência de ser um clube vencedor e a gente acaba sendo refém da própria expectativa que a gente gera a gente tendo sido campeão de tudo é claro que existe a expectativa de que você continue sendo até porque existe um investimento pra isso apesar de ter diminuído um pouco o investimento mas continuou sendo um time muito forte continuou sendo um time que faz juro ser um time campeão então mesmo a gente terminando em primeiro lugar é uma coisa curiosa acho que não sei se todos sabem mas essas duas temporadas que nós não ganhamos foram as duas melhores temporadas que a gente teve menos derrotas foram nessas duas temporadas que a gente não foi campeão então eu desde o começo eu sabia que quando eu cheguei no Flamengo que se a gente não ganhasse os campeonatos eu corri o risco de não continuar no Flamengo então isso já estava muito maduro na minha cabeça é lógico que com o tempo você vai pagando vai passando você vai pegando amor não só o lado profissional mas o amor também ao clube ao trabalho às pessoas com quem a gente convive isso é acaba sendo um pouco dolorido e a gente fala como um acordo claro porque eu não gosto de estar num lugar onde as pessoas ou as pessoas não digo mas onde existe um outro propósito então é como um acordo ele fala tudo bem eu falo tudo bem eu não quero estar num lugar onde as coisas precisam precisam mudar e eu entendi o momento até por esse propósito mesmo maior do clube que é continuar vencendo eu acho isso de uma maneira saudável não acontece muito por exemplo em equipes vamos dizer NBA essas coisas college NCAA mas o Flamengo é uma outra essência foi o que eu falei para eles se a gente quiser discutir se isso o motivo for o resultado sem problema nenhum eu acho que vocês tem todo o direito disso porque o resultado realmente não foi o resultado esperado mas eu não vou discutir o trabalho porque o trabalho é uma equipe que na temporada ela é a equipe que menos perdeu que conseguiu ter mais vitórias você não pode falar que o trabalho é ruim pode ser que o resultado não foi ruim então existe uma diferença e é claro que a gente sempre teve um bom relacionamento eu sempre tive um bom relacionamento com a diretoria com o Marcelo com o Alexandre Póvoa na época a gente sempre buscava com o mesmo propósito de fazer com que o Flamengo fosse maior então a gente chegou nesse ponto o clube queria buscar uma outra uma outra opção queria talvez recomeçar o trabalho de uma outra maneira e é lógico ele tem todo o direito de fazer isso então a gente conversou eu torço muito para que o Flamengo continue é difícil quando eu estou comentando lá na Fox quando tem algum jogo do Flamengo porque lá dentro a gente tem que segurar muito porque a gente quer sempre que o Flamengo vença a gente torce para que isso aconteça porque a gente já fez parte disso então eu assim é uma coisa que passa todo treinador ele passa por esse momento eu acho que faz parte de um processo tanto é que o Flamengo tomou essa nova posição voltou a vencer está com uma equipe muito forte tem novos investimentos pode continuar vencendo e eu torço para que seja cada vez mais porque às vezes a gente planta uma semente porque a gente não senta na árvore na sombra daquela árvore mas a gente plantou a semente e eu acho que mesmo assim ainda sentei um pouco nessa sombra mas eu acredito que foi uma coisa que aconteceu naquele momento que foi necessária e importante para o clube porque como eu falei acima de qualquer coisa o propósito maior meu da gestão é que o Flamengo seja um time vencedor então foi com esse propósito que essa decisão foi tomada é realmente todo mundo respirou novos ares depois que tanto você que acabou indo parar no basquete no Japão e aí também ficou um período curto lá e quando você voltou para o Brasil voltou para assumir a seleção brasileira de basquete feminino que eu imagino que tenha sido também um grande desafio por conta da diferença mesmo de visibilidade de investimento na modalidade a gente sabe que tudo que envolve o feminino ainda tem uma certa diferença tanto no futebol quanto no basquete e aí com um pouquinho tempo de trabalho também com elas você já conseguiu e eu vi acompanhei o Panamericano e eu vi as pessoas falando o quanto você já tinha com pouco tempo alguns meses nem sei se chegou um mês de trabalho já tinha conseguido fazer essa coisa que você planta da mentalidade vencedora e aí vocês foram campeões do Panamericano medalha de ouro uma coisa que não acontecia desde 1991 e aí mais uma vez você fazendo história numa outra vertente e aí também queria que você falasse como foi essa experiência para você com elas e o que você planeja daqui para frente porque a gente não conseguiu a vaga na Olimpíada mas eu acredito muito no trabalho a longo prazo e eu fiquei feliz de você ter continuado mesmo assim para poder continuar investindo com as suas ideias nelas e eu queria que você falasse um pouquinho disso Bom, a ida para o Japão foi super importante para o meu crescimento acho que foi uma participar de uma liga num país como o Japão e viver nesse país é uma coisa que acrescentou demais para mim pessoalmente e profissionalmente é uma liga nova que existe lá acho que no quinto ano agora vai ser essa próxima temporada que começa agora em setembro outubro então a gente o time era um time da primeira divisão mas um time bem que estava nas últimas posições sempre esteve nas últimas posições lá eles tem 18 times na liga principal na primeira divisão e essa equipe sempre ficava décimo quinto décimo sexto brigava ali pelo rebaixamento e quando a gente começou o trabalho uma equipe que acabou ganhando do time que tinha sido campeão o ano anterior ou seja as coisas foram dando certo mas a cultura e o dinamismo é muito diferente a gente jogava eram 60 jogos a temporada regular a gente jogava sábado, domingo quarta, sábado, domingo e a adaptação disso foi complicada eu fui com o Diego Falcão que é o preparador físico que trabalha comigo já há bastante tempo trabalhou comigo também no Flamengo já 14 anos eles vêm trabalhar junto e aí quando eu voltei do Japão a confederação me chamou para que eu pudesse quando eles me chamaram foi uma grande surpresa quando eles me ofereceram a equipe feminina porque eu nunca tinha trabalhado com equipes femininas nunca tinha trabalhado com com basquete feminino então foi uma grande surpresa para mim quando eles fizeram esse convite mas eu aceitei eu tinha algumas outras propostas fora do Brasil e depois tive também no Brasil mas eu queria realmente era um momento que me permitia eu tentar fazer uma coisa diferente então eu vi isso aí chega num ponto que a gente tem um pouco desse privilégio de poder escolher aquilo que a gente quer fazer então eu acabei escolhendo em trabalhar com a equipe feminina por ser uma coisa nova por poder também ajudar o basquete feminino e a gente pegou essa equipe que era uma equipe que estava um pouco desacreditada porque não tinha classificado para o campeonato mundial vinha de resultados não muito bons também a nível internacional tinha perdido um sul-americano que era uma coisa que era difícil para o Brasil e a gente mudou um pouco assim quis mudar um pouco dessa mentalidade acho que foi muito bacana porque as meninas entenderam esse propósito a gente foi para uma competição que o Brasil não ganhava 28 anos que era o Pan-Americano na última vez foi com o Paulo Hortência lá em Cuba que o Fidel Castro entregou a medalha para elas e a gente foi para essa competição entrando como quinta força da competição porque pensando que os quatro países que representaram a América no campeonato mundial foi Estados Unidos Canadá Argentina e Porto Rico o Brasil estava fora dentre esses quatro então foi para uma competição pensando já que entrando como uma quinta força e a gente já teve logo na estreia um jogo contra o Canadá que era a equipe que tinha sido campeã do último Pan-Americano e a gente conseguiu uma vitória importante e ali acho que também abriu um pouco mostrou para elas que elas eram capazes e a gente acabou ganhando esse Pan-Americano uma medalha de ouro depois de 28 anos foi que também abriu um pouco esse processo para a gente ganhar a medalha de bronze na Mary Cup perdendo só para os Estados Unidos e Canadá que são as duas grandes potências da América e aí depois a gente foi para o pré-olímpico das Américas também conseguindo a vaga para o pré-olímpico mundial que ninguém esperava que chegasse até lá a gente chegar até ali era um caminho difícil que lá no começo quando eles me chamaram eles deixaram bem claro que não ia ser para que classificasse para o Japão se classificasse ótimo mas que o trabalho era visando médio e longo prazo mas não tem como a gente entrar em uma competição e falar não, tudo bem vamos só jogar não, a gente foi todas para poder conseguir classificar gerando essa expectativa e acabou que no pré-olímpico mundial a gente não conseguiu a vaga com França e Austrália que são duas grandes potências do basquete mundial e a gente perdeu para Porto Rico dois pontos na prorrogação uma partida que hoje a gente sabe o que a gente errou e a gente paga o preço de estar trabalhando há pouco tempo juntos de estar coisa que por exemplo as outras equipes não tem mas a gente sabe que a gente tem uma boa evolução para fazer para a frente agora e brigar pelos títulos das próximas competições é eu confio muito nisso como disse no trabalho a longo prazo te desejo muita sorte no comando delas você sabe o quanto eu torço por você antes de te fazer a última pergunta vou passar mais uma vez aqui no nosso chat o pessoal ainda está mandando mensagem o Leandro Martins está por aqui o Bernardo segue aqui com a gente Josione Karina o Yuri perguntou se a gente pode falar que você é o maior treinador de basquete da história do NBB e o Wellington nem precisa a gente responder ele mesmo já falou que é sim que você está na história do basquete do Flamengo e do Brasil campeão mundial e ele estava lá foi inesquecível é a gente pode falar até porque os números não mentem até então nenhum outro treinador ganhou mais títulos de NBB do que você então vamos ver agora que você está fora do NBB vamos ver se alguém vai bater essa meta de te passar de igualar primeiro e depois de passar Lô Yudson está aqui eu acho que tem gente já dando palpite para o Flamengo e Atlético Mineiro para domingo falando Fla 3x1 John John Neto é outro patamar meu filho está falando que também está torcendo 3x1 3x0 ele falou 3x0 está mais confiante a Leila Abaixo também está com a gente a Gisele falou que está agradecendo por mais uma vez a gente aqui do Coluna proporcionar a satisfação em conhecer um pouco mais da história desse profissional e ser humano incrível que é você o Cairo está dando parabéns pela entrevista a Ana Beatriz Ayati que já fui aqui do Coluna também está dando uma olhada Neto antes de te agradecer por você ter vindo aqui eu queria você já até meio que me respondeu adiantado sobre o que você acha que o Flamengo consegue agora para o restante da temporada com um investimento pesadíssimo que fez agora nessa virada de chave voltando da pandemia trouxeram o Iago Matheus que é uma máquina monstrinho apelido joga muito super novo armador trouxe o Rafael Hetchamer que era um pivô de seleção brasileira eu particularmente sempre quis ver ele jogando no Flamengo e ele veio agora nessa temporada bateu na trave em outras oportunidades e agora ele veio segue no comando do Gustavo e tem uma final de Champions League antes vai ter estadual o NBB também mas o foco toda a campanha do Flamengo agora nessa temporada está sendo a retomada das Américas justamente visando a Champions para depois tentar o Mundial você acha que dá? Ah eu acredito muito hoje sem dúvida nenhuma é o melhor elenco das Américas é o melhor elenco montou muito bem montou muito bem a equipe então acredito o Diego e o Gustavo sabem fazer muito bem isso com a ajuda do André também e do Marcelo Vido acredito que eles fizeram um timaço um timaço mesmo todas as festas elas se encaixam muito realmente é um elenco fortíssimo para bater nesse elenco vai ser complicado eu não consigo ver ainda um adversário para poder bater o Flamengo na América então eu acredito que tem muitas chances muitas chances mesmo apesar de estar jogando muito bem está jogando muito bem o Rafa Penido chegou aqui nosso narrador está falando que Neto é ídolo falando da nossa super entrevista a gente está chegando na reta final Neto já deu o palpite dele acha que a gente consegue um título de Champions que aí é inédito porque agora a Champions League assumiu o lugar da Liga das Américas então se o Flamengo for campeão é o primeiro título também da Champions e aí é o passaporte para mais uma disputa de Mundial Neto eu quero muito te agradecer pelo nosso papo de hoje passou super rápido quando eu vi aqui já quase uma hora de papo você sabe da admiração que eu tenho por você do quanto eu torço por você te desejo todo o sucesso do mundo muito obrigado por ter vindo aqui relembrar sua trajetória no Flamengo falar de seleção brasileira o Yuri está aqui falando que ele assistiria mais duas horas dessa entrevista está falando que o papo foi muito bom obrigado Yuri tudo começou na verdade por causa dele a gente conseguindo trazer mais basquete aqui para o coluna do Flá eu fico muito feliz e muito honrada de estar sendo a porta-voz dessa modalidade que eu tanto admiro que eu tanto respeito então muito obrigado pelo espaço pela oportunidade de falar com você e muito obrigada volto sempre a casa é sua e é isso pode se despedir das suas últimas considerações eu que agradeço Natália obrigado obrigado Yuri também você é um cara que apoia demais aí o basquete fico feliz demais por isso que está acontecendo aí na coluna do Flá eu acho que a gente tem que pensar sempre nisso né de que a vida ela é assim realmente feita de ciclos e esse ciclo que eu pude estar com o Flamengo é um ciclo que ficou marcado na minha história ficou marcado para sempre aí na minha vida eu sou muito grato a tudo que aconteceu tenho uma gratidão enorme um carinho gigantesco por vocês por vocês especialmente Natália que a gente teve uma relação muito próximo o tempo que você ficou trabalhando lá com a gente e então eu só tenho a agradecer e torcer muito né torcer muito para que o Flamengo continue sendo esse grande que é para mim vai ser sempre uma honra poder falar que eu dirigi um clube como o Flamengo então por isso eu torço muito para que o Flamengo continue sendo sempre esse time grande essa grande nação esse orgulho da nação isso está tão enraizado assim já faz tanto parte da minha história que não tem como desvincular eu tenho um filho que é mais do que flamenguista ele dorme com a camisa do Flamengo levanta com a camisa do Flamengo sai com a camisa do Flamengo então é uma coisa que me leva no Maracanã quero ver o jogo me leva então é uma coisa que não tem como desvincular e nem quero até porque foram momentos muito gratificantes e coisas que vão ficar realmente marcadas para a minha vida então eu agradeço demais essa oportunidade de poder falar com essa comunidade do basquete do Flamengo com os torcedores do Flamengo e muito obrigado mesmo só gratidão agradeço demais vocês pela comunidade do Flamengo por me oportunizar isso gente muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui foi incrível muito obrigada pela companhia espero que a gente consiga trazer mais basquete aqui para vocês mais Flamengo sempre quem não é inscrito no canal se inscreve ativa o sininho e compartilha isso até a próxima um beijo viu gente um beijo tchau